E o Sporting Braga vence a Taça de Portugal. Mais uma desilusão para a equipa do Benfica. De referir que o Braga foi um justo vencedor. A crónica tem que ser essa. O Benfica começou muito mal, com a expulsão do Elton. Num jogo desse nível, quando tu perdes um jogador tão cedo, torna-se extremamente complicado. Jogar com 11 já é difícil, e com 10 é muito difícil. O Braga, na primeira fase da partida, não conseguiu gerir essa situação. Não analisou onde é que se podia encaixar e ter aproveito da vantagem. O Benfica teve alguma supremacia ainda na parte final. Podia ter marcado, podia ter inaugurado o marcador. Mas o Gora Ritz do Braga, com duas defesas muito importantes, conseguiu evitar que o Benfica marcasse primeiro. Depois, numa jogada em que o central do Benfica tinha a situação controlada, o Gora Ritz sai da sua posição extemporadamente sem sentido. E o jogador do Braga, o Lucas Piazon, com uma visão de jogo muito boa, meteu-lhe a bola na gaveta. Fez-lhe um chapéu, um golo de belo efeito, implicou a Braga numa vantagem que até então não se justificava. Depois foi gerir essa situação, já o Carvalhal, ao intervalo, soube a preparar a equipa. Os jogadores do Braga encaixaram, souberam onde irá aproveito. Foram a equipa mais regular durante a segunda parte. Dominaram o Benfica e, com naturalidade, podiam ter marcado dois ou três golos, mas só conseguiram marcar um, mas diga-se de passagem também não seria justo, porque o jogo não foi a este nível de justificar um score mais volumoso. O Benfica, os jogadores fizeram o que podiam, trabalharam, lutaram, mas do outro lado encontrei uma equipa madura, uma equipa que já com alguma experiência, já sabe dos terrenos onde pisa e geriu da melhor maneira. E, como disse, ganhou com a justiça e podia ter marcado mais um ou dois golos. Parabéns ao Braga, parabéns ao Carvalhal, pelo excelente trabalho que tem feito no Braga. Parabéns ao Clube, que tem crescido de uma maneira muito sustentável. Parabéns à cidade, que é o suporte máximo do Clube. O Braga é um clube de uma dinâmica muito rígida. Os adeptos são favorosos e tem crescido muito ao nível, neste momento, estar ao nível das equipas ditas grandes do Campeonato Português. Vamos ver o Braga a ganhar mais taças, vamos ver o Braga a disputar o Campeonato até o fim. Não sei se vai ganhar, porque não é fácil, depende de vários fatores. E penso que ainda não tenho suporte financeiro para ganhar campeonatos com alguma clareza. Que vai lutar. Aí podemos estar descansados, que vai estar aí a lutar com os três grandes da luta para ver se consegue ganhar o campeonato. Em relação ao Jorge Jesus, a maior vez eu acho que esteve mal. As substituições dele não resultaram. Pelo contrário, não se entende a saída na lateral direita de Raiz e coloca-se no lateral esquerdo de Raiz na mesma posição. São situações que a gente ainda não se consegue analisar. Mas cabe ao Jorge Jesus explicar o que se passou. Eu não percebo que os jogadores sejam ilusionados. Se foi essa razão, entende-se. Mas penso que o Benfica ainda tinha outras soluções. Tinha um lateral direito no banco, que podia ter entrado. Mas, como disse, ainda estou a perceber essas modificações. Mais uma vergonha para o Benfica. Uma equipa que fez uma aposta muito grande este ano. Um investimento nunca visto em Portugal. E acabam com uma época sem nenhum título, sem participação nas Ligas de Campeões. Por isso, não há que estranhar que a contestação ao Jorge Jesus vai aumentar. e vamos ver durante a semana quais as consequências que vai passar. Eu não acho que o Luís Vieira tenha total confiança no Jesus neste momento. As perspectivas no início da época eram excelentes. O que o Jesus falava que o Benfica ia jogar três vezes mais, que ia ganhar com muita facilidade, e viu o que se passou. Foi uma época algo vergonhoso. E, claro, os adeptos vão poder dar justificações ao Presidente do Benfica. E o Presidente do Benfica, naturalmente, vai ter que ajudar a justificação aos adeptos. É uma situação extremamente difícil. O Jesus tem um contrato de mais de dois anos, com clausas de decisões altíssimas. Mas, pronto, acaba a direção do Benfica tomar as melhores decisões e ver o que vai acontecer no futuro. Também vou referir ao treinador do Braga, o Eduard, que saiu da zona de conforto durante o jogo, numa disputa de uma bola rígida entre o jogador do Benfica, Tarab, e o jogador do Braga, Lucas Piaçom. Então, o Eduard saiu disparado a bater no jogador do Benfica, o Tarab. Isso são atitudes lamentáveis. São cenas que estragam uma partida do futebol. E, por isso, lamento essas situações. E é com tristeza que a refiro. Eu gosto de estar aqui a falar de futebol, da partida em si, mas também não podia deixar de refirar as situações e espero que não aconteçam no futuro. Ok, pessoal, por hoje, em relação ao final, é o que temos para falar. Por favor, deixem o vosso comentário e, se houver razões para isso, nos próximos vídeos podemos falar desta partida. Uma referência para o Lille, a equipa da França que este ano se agrou-se campeão nacional. Neste domingo, disputou-se a última jornada do campeonato francês numa jornada taca-taca entre para exigir o Lille, ou para exigir o Lille dado como favorito desde o início do campeonato, com uma equipa de luxo, com um orçamento, se calhar, dez vezes maior que o do Lille, perdeu o campeonato. Mas há que referir que o Lille foi um justo vencedor, foi a melhor equipa, muito regular, com exibições de grande nível, onde vou destacar o Renato Sanchez, que fez uma travessia no deserto enquanto jogador do Bayern de Munique, que foi para o Lille com um cartel muito baixo, com saídas da convocatória de São Paulo de Portugal, onde muita gente já não acreditava nas prestações do jogador, que este ano apareceu em alto nível, mostrou ser um jogador já com algum equilíbrio de quem realmente tem condições para ser um jogador top, fez uma época extraordinária, comentada em toda a Europa, e conseguiu sagrar campeão em França. O Renato Sanchez, como toda a gente conhece, fez toda a formação no Benfica, foi vendida por um valor extraordinário, cerca de 80 milhões de euros para o Bayern de Munique, onde não teve o brilho que se esperava, onde não despontou com o jogador que ele realmente é, e agora em França, em definitivo, conseguiu mostrar que é um jogador de nível europeu. Há muitos clubes interessados na contratação do Sanchez, entre eles o Roma, do José Mourinho, que já manifestou interesse público no jogador. O Renato tem a participação no europeu garantida, foi convocado pelo Fernando Santos na última semana. É um jogador que toda a gente vai ver, vai estar atento às prestações dele. Ele tem todas as conexões para ser titular da Sardão de Portugal. É um jogador com uma pujança física impressionante. Por isso, vamos acompanhar os próximos acontecimentos, ver como será o desenrolar do futuro do Renato Sanchez. Mas o que me leva hoje aqui a referir ao Sanchez, porque é um jogador de um nível muito grande que se estava a entrar num declínio muito novo com pessoas já a desacreditar no valor dele. E para o bem do futebol, para o bem do Renato Sanchez, o aparecimento dele é super louvável e todos ganham com a evolução, com a maturidade do jogador. Está em grande forma, está pronto para o europeu, é o mais-valia para a seleção e com certeza é o mais-valia para qualquer equipa do mundo. Como disse, vamos ver o que vai passar nas próximas semanas. Eu acredito que o Lille não vai ter poder financeiro para o segurar. Grandes equipas vão aparecer e como o Arsenal, o Roma, o Milan, que já se falou do interesse e eu acredito que ele vai mais uma vez dar um salto e vai estar no patamar do futebol europeu. Ok, pessoal, por hoje é tudo. O meu muito obrigado pelo vosso apoio que tem dado ao canal. Por hoje terminamos o vídeo. vou-vos pedir mais uma vez deixem o vosso like, subscrevam o canal, falem com os vossos amigos e falem do canal e pedem para se subscrever, ok? É muito importante para conseguir manter o projeto. O meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí